Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Se gostarem do vídeo, curta, comenta e compartilha e se inscreva no canal. Desde já eu agradeço. Olha as minhas plantas, minhas calanchões, minhas calandivas, minhas calanchões, meus morangos, minha begonha lindona, lágrima de Cristo, olha a flor do Natal, árvore da felicidade, minha cruza, mais calanchões, olha a minha zaleia aqui. Maravilhosa. Ela abre as flores de três em três, são lindas. A minha rosa do deserto, lança de São Jorge, olha que linda, lindo meu beijinho laranja. Meu pinheiro, a minha cruza, camarão amarelo, espada de São Jorge, chuvas de prata, cenésia azul, rosinhas dobrada. Olha que linda. Begonhas. Olha a minha nova planta que ganhei ontem. peperônia, que ganhei de uma vizinha. Ela é linda, mas tem que trocar a terra e pôr um substrato novo nela. Mais camarão vermelho, olha que lindo meu abacaxi roxo, mais calanchões vermelhas, suculentas, gerânios, rabinho de gato lindo demais, olha que suculenta maravilhosa. Coração emaranhado, rabo de macaco, trapoeiraba roxa, calanchoe rosa, calanchoe amarela, mais calanchoe amarela. Olha minhas suculentas, uma mais linda que a outra. Perfeição de Deus. Olha que maravilha a minha orelha de Mickey. Cacto amendoim. Olha essa, que sonho. Meus cactos maravilhosos. Tudo perfeito. Olha que lindeza. Colar de golfinho. E os meus coleus. Minha pequena coleção, que eu amo demais. Comigo ninguém pode. Mais begonhas, lambari, zamiocucas, peperonhas, begonhas, mais begonhas. Trapoeira bavaria gata, mais begonhas, nyami chinês. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já, eu agradeço. Obrigada a todos. E Deus a abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.